Foi reconhecida a situação de emergência em 12 municípios dos estados da Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina por causa das chuvas. O reconhecimento do estado de emergência é feito pela Defesa Civil e é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais.